Música Bom dia, boa tarde, boa noite a toda a galerinha do canal, ônibus na estrada Pessoal, muita gente tinha me cobrado para estar trazendo um vídeo para vocês do GV Aproveitando hoje que eu estou indo levar ele ali em uma vistoria da ANTT Vou estar trazendo um vídeo para vocês aí, tá bom? No piloto do GV Mercedes O400, tá? Deixa eu mostrar só um pouquinho, só rapidinho aqui para vocês Vocês não reparem não que ele está sem tapete Porque a gente tira para lavar, né? Ele é um Mercedes, tá? Eu tenho um vídeo dele aí na internet Deixa eu acender a luz do salão aqui para vocês visualizarem rapidinho aqui, tá? Eu tenho mais vídeo dele aí no canal, mostrando detalhes aqui por dentro Já já a gente volta aí com o vídeo aí do piloto do GV, beleza? Acho que a posição da câmera fica bem melhor porque Ela é mais espaçosa, a gabine aqui, né? Nos irisar ela não fica tão legal Por causa que a gabine do irisar ela não é muito espaçosa O vídeo não fica bacana, né? Não fica uma visão bem legal, bem ampla Do painel aqui, do que eu estou fazendo aqui Para vocês terem a impressão de estarem aqui comigo, né, gente? Eu vou aqui por dentro porque... Ó, o pessoal pressa, ó Tá vendo? Aqui não é... A minha obrigação é esperar, né? Mas eu estou me esperando faz tempo Quando eu vi que estava livre Eu entrei, aí o carro... Eu entrei e acelerou junto o golzinho aqui na frente Mas tá bom Cadete o gol, né? Ó, gente Esse Mercedes aqui ainda, pelo ano dele, né? Esse carro aqui, né? É lavanca Lavancão que a gente fala, né? Ele é um lavancão ainda Não é as lavanca que eu estava aqui É do Gol A500 Igual os outros carros mais novos aí, né? O ano desse carro aqui é um 98 E, infelizmente, ele não pode estar fazendo viagem lá para onde a gente Faz lá, né? Que é o estado do Piauí Já viajou muito para lá Esse carro aqui foi onde começou aí a empresa Net Turismo Foi com esse carro aqui, tá? Foi onde a empresa conquistou os demais aí, né? Depois esse carro, através desse carro aqui Já viajou muito para lá Só que hoje já não pode viajar mais A idade dos carros que pode estar viajando assim É... Com 15 anos Passou de 15 anos Um ano Passou de 15 anos já Não pode mais estar fazendo essas viagens que a gente faz aí Agora aqui dentro de São Paulo pode Fazer um turismo Fazer umas viagens curtas aqui Ele pode Ele pode estar viajando para longe assim, tá? Com esse carro aqui foi onde começou a empresa aí, gente Um carro desse aqui Praticamente novo, né? Esse carro aqui a gente... A empresa A empresa adquiriu ele E ele estava Zero aí Estava com, se eu não me engano 50 mil quilômetros rodados Até plástico nos bancos tinha Era de uma igreja de padre ali Era de uma igreja de padre E as viagens mais longas que tinha Era parecida do norte ali Com ele Então Um carro novo praticamente É o segundo dono, né? A NET Turismo é o segundo dono desse carro aqui A gente estranha um pouco, né? Porque a gente está acostumado ali com o estranho ali Mas já trabalhei muito com esse carro aqui Já trabalhei muito Logo quando eu entrei na empresa aí Esse carro aqui viajava muito Lá para o estado do Piauí Comecei a trabalhar aqui na empresa Que foi com esse carro aqui Estamos indo ali na Vila Leopoldina Fazer a A misturinha ali, tá? Vou falar para vocês Esse carro aqui Tem muitos carros novos aí Que Pera que feio, viu? É tão gostoso esse carro aqui, gente Durinho Carro duro Vocês podem estar olhando aí no vídeo Que não bate nada Se tiver batendo algumas coisinhas assim Que falta apertar, ó Mas É um carro durinho, tá? A gente procura passar a marcha Sempre em 1500 giros Na faixa verde ali Não sei se dá para vocês Estarem olhando aí no painel Aqui no painel aqui Olha a potência dele, ó Aqui é um aclive, ó Olha só Escorrando o Urbano ali, ó Não vai Urbano Tinha que baixar a marcha O problema desse carro aqui Que eu acho É um problema também É um cúnico também Se você parar uma subida com ele É Um exemplo Eu parar aqui na subida por aqui Eu vou ter que encher o Bem o pulmão dele, né? Que a gente fala Encher o pulmão é É acelerar bastante, né? Encher Dá pressão no carro Para ele poder sair Aí na subida ele Você tem que encher bastante O pulmão dele É Senão ele não sobe não Então você tem que voltar E Eu não sei o porquê É um carro muito potente É um A400 Só que o problema dele É esse daí Aí na garagem mesmo ali Tinha época que a gente chegava ali Com o maleiro cheio ali O bagageiro cheio De Comenda, bar, né? As coisas Tinha que ter uma manha Uma certa manha ali Para poder estar entrando ali Aquelas manobras Que a gente faz ali E a direção do Mercedes Era um pouco pesada Nesses carros aqui É um pouco pesada Aí fica mais difícil Para você estar manobrando Né? Mas tirando isso, gente Não, 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 não Tem o top brake Tá esse carro aqui Aqui eu tô utilizando O fremotor do pé Olha Tem um pino Tem um pino ali No No Soalho aqui Eu tô utilizando ele Mas eu vou ter que utilizar O freio de serviço É um carro muito Bacana, né? Aqui a gente vai passar A divisa de São Paulo Com Osasco, tá? Aqui é a Vila Piauí O nome desse lugar aqui É a Vila Piauí Aqui faz divisa De Osasco, São Paulo Não sei se vai dar Para vocês verem Na placa lá O limite de município São Paulo, Osasco Estamos aqui na Avenida Presidente Medios Estamos aqui na Avenida Presidente Medios Tchau, tchau. Tchau, tem umas curvas bem acentuadas aqui. Ó, vou enxampar o outro bicho, ó. Força. Aclível. Ó, primeiro tomou uma clipe. Enxer bem o pulmão. Vamos ver se vai na terceira. Não tem jeito, gente. Aqui na subida a gente tem que comer um pouco do giro. Ó, vou parar aqui na subida aqui. Depois vocês notem aí como é que eu vou sair com ele aqui. É uma subida, tá? É uma rampa, né? A gente fala. Ele tá vazio, então não vai ter tanta dificuldade pra gente tá saindo com ele aqui. Mas quando ele tá cheio... Fica um pouco... Se torna um pouco complicado. É o único... É a parte mais ruim que eu... Que eu acho dele só é isso, só. De resto aí... O carro é... Show de bola. O pessoal andou me cobrando aí... Trazer vídeo com ele, né? Tá dirigindo assim... Com essa visão aí. Mas a gente não tem muita oportunidade, né? Porque... É difícil tá viajando com ele. Ó, ó. Tem que fazer isso, ó. Tá vendo? Pra não ter que puxar o... O maneco aqui. O freio... Estacionário. Eu tive que... Queimar um pouco da embreagem ali. E achei de... Curva acentuada, tá? Vou utilizar o... Freio motor aqui. O pino de freio aqui do nosso alho. Ó. E ainda tô com o giro baixo. Tô na terceira aqui. Com o giro baixo. O certo mesmo pra utilizar esse top brake aqui. Recomendado, né? É... Acima de 1500 giros ali. Onde tem maior eficiência é o... O freio motor ali. Top brake... Tem maior... Eficiência, né? Eles viram que o cara saiu ali do nada, né? A gente tá demorando um pouco pra trazer vídeo pra vocês aí. Mas é o tempo também, né? Esse dia eu fui pra Angra do Reis. Eu fui no carro agregado que tem na empresa aí. Um A500. Um Buscar. É... Um A500. E eu esqueci a câmera, gente. Nossa, tava tanto lá... Foi na correria, ó. Na viagem. Que eu acabei esquecendo a minha câmera. Não deu pra me fazer uma filmagem pra vocês. É... Em Angra dos Reis ali. Descendo aquela serra lá. Não deu pra mim fazer um vídeo. Porque eu esqueci a câmera. Mas eu me arrependi até o último. Vim mostrar pra vocês lá descendo a serra lá. Como é que se... Desce utilizando só o freio motor, né? No A400. No A400. Vamos buscar. Ia ficar bem bacana o vídeo, viu? Infelizmente, acabei esquecendo. Você nem imagina a raiva que eu fiquei. Mas tá bom. A viagem foi tranquila. Foi sossegada. Graças a Deus. Não tivemos nenhum problema. Mas eu confesso que ia ficar uma... Uma filmagem bem bacana, viu? Por causa da visão ali, da serra ali. É muito bonito. É muito bonito. Rapaz, ali fez o certo. Não sei se vocês notaram aí. Eu dei passagem pra ele atravessar a faixa. Mas ele... Na frente do carro aqui. Ele parou e olhou pro lado aqui. Na minha lateral aqui. O ponto cego, né? Que ele não estava tendo visão assim. Vai que vem um motoqueiro, um carro, alguma coisa. E acontece muito isso, né, gente? Às vezes a gente dá passagem assim pro... Para o pedestre. Não é... Recomendar também fora de faixa, tá? Na faixa você é obrigatório parar. Mas fora de faixa, gente. Se você for parar por um pedestre fora de faixa, assim. Pra ele atravessar fora da faixa. Por favor, notem os retrovisores. Dá uma olhadinha direitinho no retrovisor. Pra ver se não vem nenhum carro na lateral. Que às vezes você para ali pra poder... Dar passagem pro pedestre. Mas você esquece de olhar aqui no seu retrovisor. Vem um na lateral aqui. O pedestre quer passar na pressa, correndo. Vem um aqui na sua lateral, pro lado esquerdo aqui. Ele não tá vendo o pedestre. O pedestre não tá vendo também. Nem o veículo que vem aqui na lateral, né? Aí é onde acontece a cargada, gente. Então... É... Quando for em parar assim... Dá uma olhadinha direitinho. Pra ver como é que tá aqui, ó. Se tá livre. Sua lateral. Porque às vezes... A sua boa intenção acaba... Se tornando um... Perigo aí, né? Às vezes a sua boa intenção acaba se tornando um perigo. Você tá na boa intenção de dar passagem pro pedestre ali, mas... Na sua lateral aqui, vem um e... Então, sempre tá olhando dos lados aqui. Antes de fazer isso, tá? Parar pro pedestre aí, atravessar fora da faixa. Agora, como é obrigatório você parar pra atravessar o pedestre e atravessar na faixa... É... A pessoa que vem aqui do lado, né? Tem que... Tem que... Se ele não tá vendo, assim, a faixa aqui do lado... Se eu parei ali na faixa, é porque... Provavelmente vem o pedestre atravessar ali, né? Então, a pessoa que tá vindo aqui do lado tem que ter noção. Né? Nossa, ela tá errada, tá vendo ali, ó? Ela quis atravessar com um farol vermelho pra ela. Aí acontece um acidente... A culpa é do motorista, né? Que não prestou atenção, isso e aquilo. Então, é isso que eu tava falando. É isso que eu tava falando aí, gente. Se você for parar... Parar na faixa pro pedestre... A pessoa que está vindo aqui do lado, o veículo que está vindo aqui do lado... Um motoqueiro, um carro... Se ele viu que você parou na faixa... É porque você parou pro pedestre passar. Tá passando, né? Então, a pessoa tem que se ligar nisso aí. Agora, quando for fora da faixa... É... Procurem... Tá olhando, né? Tem uma visão, né? Porque a pessoa que tá passando ali não tá tendo visão nenhuma. Eu vim por aqui... A gente fala por dentro, né? Eu vim por dentro, assim, da cidade porque... É... Evitar marginal Tietê ali. A marginal Tietê tem esse horário. São 7 e 15 da manhã. É um caos, hein? Horário de pico, né? É um caos. E por aqui se torna mais rápido. O trechinho que tem em trânsito, só esse pedaço aqui, por causa do retorno ali da ponte. Tá? É... Da Vila dos Remédios ali. Aqui é a Vila dos Remédios, tá? Vila dos Remédios São Paulo. Aí... Esse trânsitozinho... Esse trânsito aqui que tem aqui... É por causa do retorno ali. Mas depois que passar aqui... Fica tranquilo. Agora, se eu viesse pela marginal... Pela marginal Tietê... Aí... Provavelmente eu ia pegar um trânsito maior, porque... Também caiu... Não sei se vocês estão acompanhando aí... Caiu a ponte ali do Pinheiros. Você viu, né? E ela tá interditada. Aí o pessoal que passava por lá tá procurando opção, né? Pode desviar de lá e acaba acontecendo um trânsito... Ficando um trânsito terrível. Então... Ó, o cara do... HR-V tá brabo com o cara do... Do... HB20 ali. Provavelmente ele está mexendo no celular do HB20. Ele tá segurando um pouco o carro que eu gostou muito não. Esse horário aqui é a hora do pessoal tá com pressa, né? Deixa eu ver... 7h15, 7h20 da manhã... A hora do pessoal tá na pressa pra... Hora do trabalho, horário de pico, horário de trabalho, né? Serviço, né? O pessoal fica na pressa. Mas tem uns que não tem muita pressa, então... Hoje em dia... O trânsito... A maior parte do trânsito acontece... Pelo celular, gente. Celular... Nossa! Não dirigem utilizando o celular, gente. A maioria do trânsito hoje em dia, as causas de acidente... É por causa do celular. O trânsito aqui, às vezes, para aqui um pouquinho aqui... A pessoa vai... Parou um pouquinho, vou mexer aqui, ó. Vou ficar mexendo aqui um pouquinho. Aí... O trânsito flui. Mas a pessoa continua ali parada. Não tá prestando atenção. Então, isso... Todos que foram fazer isso... Deram esse intervalo aí de... Né? Esse espaço aí... É... Acaba acontecendo o trânsito, né? E os acidentes também. A pessoa vai mexendo o celular aqui... Em fração de segundos... Pode acontecer um acidente... E dá uma merda, né? Já sabe que você fica aqui em cima da ponte aqui... Você sente que ela tá chacoalhando, tá? Balançando. Dá a impressão que... Vai cair, né? Bem, Deus, isso não acontece, não. O trânsito aqui é só esse pedaço aqui mesmo por causa do ceasa ali também, né? Tem o ceasa. Aí, dá um pouco de trânsito. Aí, dá um pouco de trânsito. Aí, dá um pouco de trânsito. E aí, dá um pouco de trânsito. E aí, dá um pouco de trânsito. Obrigado. E aí, dá um pouco de trânsito. E aí, dá um pouco de trânsito. E aí, dá um pouco de trânsito. E aí, dame, eu tinha outro... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Aqui já tem ciclofaixa, tá vendo? Lá atrás não tem Eu vou caindo lá pra direita Vou entrar lá na próxima Aqui não, porque aqui é contramor Na próxima eu entro à direita Aqui eu já posso, tá vendo? Pessoal, já estou chegando aqui Na listoria, né? Pessoal, vou pedir pra vocês Estarem lá na minha página Lá no Instagram Curtir a gente lá, tá? Lá o nome da página Elvis J. Souza, tá? Arroba Elvis J. Souza Dá um confere lá, gente Pra curtir a página da gente lá No Instagram Estou trazendo diariamente lá Estou trazendo Estou trazendo Fotos, vídeos pra vocês lá, tá? Eu tenho um ônibus ali na minha frente Tá vendo? É porque eu cheguei cedo Aqui, sete e meia Abriu oito horas Mas é isso aí, gente Depois eu volto com Outro vídeo aí Depois que terminar ali, tá bom? Não esqueçam lá de ir lá na página Lá e Do Instagram lá E curtir a gente lá, tá bom? Seguir a gente lá no Instagram Arroba Elvis J. Souza Tá bom? Um abraço a todos aí Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo aí, tá bom?